Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Vocês estão legal, vocês estão bacana! Gente, eu acho que eu tô com roxo aqui. O que é isso aqui? É roxo? Não, tô vendo impressão minha, então... Não, nossa, gente, eu não sei chegar aqui, ó. Ui! Ui! Vocês estão legal, gente? Vocês estão bacana? Eu espero muito que sim, porque no vídeo de hoje... Deixa eu rodar aqui, ó. Pera aí. Vou rodar, pera aí. Preciso de espaço pra rodar. Vou rodar. No vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês vestidos bem maravilhosos, bem baratinhos. Só tem um caro, o resto é tudo baratinho, gente. Barateza, entendeu? Vestidos, assim, ousados, entendeu? Com o meu marido, gente. Ele não vai aparecer nessa parte que eu vou apresentar as peças pra vocês. Ele tá lá trabalhando, depois eu vou arrancar o trabalho dele pra vir aqui trabalhar comigo pouquinho, entendeu? E aí a gente vai analisar junto depois, junto com ele, tá? Eu vou dar a minha opinião pra vocês aqui vendo as peças, depois ele vai dar a opinião dele pra vocês, tá bom, gente? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá, gente? Eu comprei os vestidos, mas assim, Hot Hot Philadelphia da Shein, gente. Eu fui essa pessoa, entendeu? Eu comprei vestido verde, rosa, com todas as cores, entendeu, querida? Tudo bom, né, gente? Mas antes da continuidade desse vídeo, muito importante, deixem o seu like nesse vídeo aqui abaixo. Clica no botão no gostei, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vinda. Yeeey! Gente, eu quero pintar meu cabelo, talvez eu pinte meu cabelo. Meu cabelo tá tão feio que eu não tô conseguindo usar ele solto, sério. E ontem eu não passei condicionador, falei assim, é assim, eu não vou passar condicionador, vai que amanhã eu pinte, né? Então, vamos ver, né, gente? Vamos ver, querida. Ai, gente, eu não aguento meus cabelos assim, não aguento. Tô! Eu comprei um vestido verde, verdinho, verde. Vou falar com vários sotaques que eu já ouvi. Verde, 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 verde. Verde, verde. Como é que você fala da sua cidade? Faça algum comentário sobre o que é normal na sua cidade com o sotaque. Vamos ver quantas pessoas acertem. Como é que você fala um verde? Me escreva nos comentários, eu falo verde. Eu falo, quando eu morei no Nordeste, eu sou uma pessoa que pega muito sotaque, gente. Eu falava verde. Eu conseguia, assim, eu conseguia me camuflar, entendeu? Nos sotaques, entendeu? Agora eu perdi, agora eu tô com o sotaque meio perdido, entendeu? Não tô com o sotaque assim, entendeu? Vocês reparam isso? Aqui, na Itália, eles não falam que você tem sotaque. Eles falam que você tem um acento mais forte nas palavras ou sem acento. Eu pensei nisso esses dias, eu tô dividindo com vocês, tá? Vamos lá ver o vestido, né, que é o importante, né, gente? Chega de conversa, Ana Carla. Tá bom, cala a boca, meninas! Eu comprei um vestido verde, tamanho L, gente. L de large, L de G, G não, G de grande, G de Ana Carla. Às vezes é XL, né? Mas tudo bem, peguei 9,54 euros, gente. Eu peguei, assim, uma promoção maravilhosa. 292 estrelas, 202 avaliações, 5 estrelas. Ou seja, as pessoas compraram a ideia desse vestido, vamos lá. Ele é bem, assim, maravilhoso. Só tem o tamanho S disponível agora, né? Vamos ver, gente, verde é a cor da minha vida. Gente do céu, olha isso, olha isso, querida, olha. Gente, tem uma fenda do biquíni gigante, entendeu? Olha isso, olha a fenda. Tem cheiro de ferro? Quem com ferro, fere, com ferro... Gente, por que tem cheiro de ferro isso aqui? Alguém me explica por que tem cheiro de ferro? Olha isso, ferro, ferro, uai, uai, ferro. Será que é feita de ferro? Vê se vai ficar bom, né? Tem um nó aqui meio encrochado, aqui meio... Vamos ver, né, gente? Eu tô curiosa. Pessoal, deixei o ângulo mais aberto pra vocês verem melhor, tá? E, gente, vocês estão vendo o que tá acontecendo aqui, né? O Thiago tá aqui, mordou o pessoal de olhos fechados. E aí, galera? Beleza? Vocês estão bem? Vocês estão legal? Não tô vendo nada. O Thiago tá de olhos vendados ali, gente. E temos um grande problema aqui. Rapidinho, ó. Mas ele vai para os olhos, hein? Esse vestido aqui, gente... Na modelo, ele ficou igual, assim, tá? Mas eu não tô acostumada com essa ideia, não. Mas tudo bem. Meu Deus do céu, eu não queria... Meu Deus do céu, eu tô ansioso. Ai, amor. Posso? Pode. Ai, posso mesmo? Pode. Os dois vão devagar, cada vez. Abra os dois, vai. Meu Deus, isso é uma toalha, amor. Só uma flanela. Que que é isso? Olha a conta aqui. Que que é isso? Bom, nem que uma bolsinha fica melhor. Sinceramente... Parece kiwi também, né? Parece kiwi. Deixa eu só passar a mulher aqui. Passa. Ah, tô sensacional. Não, mas sinceramente, isso aí pra mim é uma flanela. Amor, olha isso aqui. Como é que eu penso que você consegue usar isso, gente? Eu não sei, eu ficaria muito desconfortável. Eu, com certeza. Olha a modelo aqui, eu tinha que estar vendo a foto da modelo. Ah, não. Você tá de zoa que alguém, não. Mentira que não. Impossível. E olha as avaliações ali, que você veio. Nossa! As pessoas gostam. 4.8 de 5. A qualidade dele é boa, sabe? É, é um pano, um tecido kiwizinho. Mas na moral, isso sabe o que parece? Nem pra um roupão. Que não é roupão, é roupinho. Roupinho. É, porque é roupão. Então ele tem que, né, deixar a pessoa mais confortável. Não, sinceramente, se eu vou, se alguém me chama assim, ó. Ó, vai rolar uma festa, um jantar, todo mundo tem que vir vestir de kiwi. Aí eu vou falar assim, não vou. Eu não vou. Pessoal, porque muito de você no último vídeo, viu? Você falou do kiwi. É a textura, né? O camurço. É, o camurço. Tinha que tá vendo assim. Ah, não, mas ó, sério. A mulher, ela tá, ela tá no mato. Ela tá no mato. Ó, não é sério. É sério. Mostra. Onde estou que eu tô colocando junto aí? Coloquei a foto grandona. Tiraram a foto dela no mato, justamente porque você vai falar assim, onde você... A pessoa compra na dúvida, onde que eu posso usar? Não sei. No mato. Entendeu? Vou me camuflar, exato. Sou agora uma samambaia. Sou agora uma outra. Não sei, não entendi. Um kiwi, entendeu? Por isso é kiwi. Fora que ele ficou super curto aqui, olha só. Não é, realmente. Se aqui fosse fechado e desse comprimento aqui, daria... Vamos lá. Esse comprimento aqui é maior. É, mas olha que estranho. Na modelo também tá subindo, claro que não deve. Eu ia me sentir totalmente espionado. É, espionado? É isso, então vamos pro próximo vídeo aqui que o Thiago vai achar, hein, gente? Se empolgada. Vestido rosa, tamanho L, 9,90 euros eu paguei. 451 pessoas avaliaram quase 5 estrelas nesse vestido. Gente, fica assim. O tamanho do embalagem... Gente, estou muito rosa hoje. Estou assim, pink, querida. Pink girl. Black pink. É aquelas meninas do K-pop, né? É isso. O terceiro dele, gente, é de sintética. Sintética e agora tá custando 11 euros. Só tem o tamanho S disponível. Gente, eu acabei com o estoque, entendeu? Vamos lá. Tcharam! Esse aqui é todo assim, me amarra todinha. Ah, esse aqui é o próprio vestido enrugadinha. Assim, entrei na água e fiquei enrugada. Esse é o nome do vestido, enrugada. Sabe o que eu acho que esse vestido aqui serve? Eu acho que serve pra não destacar tanto a pele da pessoa, entendeu? Assim, não... Sabe quando marca um umbigo, marca essas coisas e tal? Então, acho que isso aqui serve pra não marcar tanto. Será? Ou marcar, né? Porque o popozão vai marcar. Isso aqui vai. Petos. 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 Só vai marcar o popozão mesmo. Olha quanto elástico tem na parte de trás. Gente, aqui à frente, né? E aqui atrás. Vai marcar o popoz. Esse aqui vai ficar, olha, caldíssimo. Quentíssimo, querida. Hot, hot. O próprio hot, hot de Philadelphia. Sentei saudade de comer sushi. Mas não tem sushi sem glúten, gente. Olha, vou falar pra você aí. Faça um mercado pra pessoas que são alérgicas, entendeu? Tão bom. Gente, imagina você poder comer no chinês tranquilo, sabe? Eu não tô no chinês tranquilo, entendeu? Eu... Entendeu? É triste. Eu vou falar pra vocês, gente. Tá muito forte essa luz aqui? Me conte aí, tá, gente? Desculpa se tá muito forte, tá? Oi, gente. Eu tô com uma desculpa desde no joelho. Faz tempo que eu me arrebentei dos furão. Eu mordi o doer. Olha, sei que eu gostei desse, hein? Eu posso abrir? Rapidinho, que cor você acha que eu escolhi? Ai, meu Deus do céu. Eu vou chutar, tá? Tá, chuta. Roxo. Não. Tem mais uma chance que adentrar? Vermelho. Não. Pera, eu não tinha falado isso que eu queria. Agora eu quero adentrar. Eu gastei a chance na loucura. Dizem que eu não te quero. Mas eu posso? Pode. Ô, louco, eu quase acertei. Isso é roxo. Não, amor, isso é rosa. Mentira, isso é um tom de roxo. Ah, isso ficou legal. Esse ficou legal. A bunda, você deu bundinho aqui, ó. Faz só uma almofadinha. Faz uma almofadinha. O desenho do vestido. É, o que você acha? Ah, isso ficou legal, hein? Você olha e você fala assim que é almofadinha, hein? É almofadinha, hein? Não, mas parece confortável isso aí. Sim. Isso aí, não. Nossa, adorei isso aí. Esse aqui, né? Olha esses lacinhos no ombro aí, ó. Nossa, lacinho no ombro, por recalque, não. Estilo presentinho. Estilo. Esse aí, sinceramente, acho que até do outro vídeo que eu participei. Esse aí é o mais bonito de todos. A técnica daquele vermelho que abordou. Ai, 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 ai. Não, mas é pra depender a ocasião. Esse aqui. Esse é o mais light, entendeu? Esse é o mais festa, eu acho. Esse é. Não dá nota pros vestidos? Não é pra esquecer da nota. O primeiro vestido. É, rapaz, é pra vestido zero, pra flanela, tem bastante flanela ali. O roupinho, né? É roupinho. É o roupão do verão, é o roupinho. Entendi. Então aqui lá, como roupinho, talvez uns dois. Esse aí eu dou na nota sete. Por que sete no dez? Ai, não me deixa essa ajusta. Isso é ajusta. Entendeu? Não, mas é, deixa eu ver. Esse aí eu dou um sete porque ele é bonito comparado aos que você mostrou. Mas não sei se vai ter mais bonito. Vai que eu dou um dez, aí aparece um dez realmente. Aí você fala assim, e agora? No final você vai aparecer o final, então. Tá, ótimo. Aí é melhor. Então aqui um, dois, três. Isso, boa. Ótimo, ótimo. Então vamos embora. Perfeito. Então esse aqui, gente, eu adorei, tá? Sentiu confortável nele? Muito, muito. Não dá sensação que ele vai subir. Ah, então, ó. Legal. Eu acho que vestidos, saias e qualquer outras coisas do tipo, podiam dar, é, ter um lugar aonde, tipo, prendesse, tipo, no ombro. Mas aí não dá, né, porque não tem ombro na perna. Que? Nada. Viajei. Impossível. Porque assim, às vezes você quer usar um vestido que é muito legal, ou uma saia que é muito legal, mas você tem medo que ele suba, certo? Tem, tem, tem um negócio de que você gosta, tipo, um adesivinho na saia e na perna. É isso, é isso que eu inventar. Na minha cabeça é inédito, viu? E aí, patentear a ideia é ficar milionário. Mas já tem. As KLDL já fazem isso também. Mas tá bom, elas são milionárias? São. Então tá certo. Tudo certo. Mas em 20 são, entendeu? Exatamente. Eu comprei também, gente, um vestido preto, tamanho L, paguei 7,20 euros, entendeu? Tem 569 avaliações, quase, quase 5 estrelas, entendeu? O negócio é bastante votado. Tem todos os tamanhos aqui, tá disponível. Vem assim, garota. Agora é eu que mando, entendeu? Osada. Nessa pequena embalagem. Vem com bastante papéis, assim, pra gente poder fazer, sei lá, recadinho pra professora. Eu já contei essa história pra vocês, eu não vou contar de novo porque eu já tô ficando velha, tá? Se você não sabe dessa história, pergunte nos comentários que alguém deve saber. Se ninguém souber, eu conto em outro vídeo, tá? Papel de pão. Ó, ficou um monte de alcinha, fica bem assim, perigosa. Aqui, pra enfiar o bracinho, deixa a gente já testar pra ver se cabe o bracinho aqui dentro. É, cabe. Olha, cabe. Se eu usar por... Botar esse aqui por cima dessa blusa aqui. Aqui não tem e se, Ana Carla, só tem... Vai. Eu acho que eu vou gostar dessa ideia. Sobreposições de peças com Ana Carla. Eu tô fazendo isso mesmo, gente. Eu, assim, a Ana aventureira. Meu Deus, esses vestidos são muito difíceis de vestir. Gente, é uma luta, sério. Quando eu vou vestir... Peraí que vocês não conseguem ver essa parte, né? Pena não, né? Se as nossas partes intimas fossem escondidas, é claro. Tá, vamos ver. Um negocinho ruim aqui, ó. Eita, um negocinho ruim. Gira, gira, gira. É, não ficou boa minha ideia. Ficou muito ruim minha ideia. Ai, que ódio. Esse vestido vai me dar uma raiva quando eu for vestir ele, tipo, pra testar pro Thiago ver. Cinco tipos de giriza. Eu não sei o que é giriza, gente. Eu falo essa giriza, será que é alguma coisa ruim que eu não posso falar? Me expliquem aí, tá, gente? Ui, minhas irmãs e eu, a gente fala muito quando criança. Dá cinco tipos de giriza. Giriza é verme? Será que é? Eu não sei. Não, não deve ser. Eu vou pesquisar. Cinco tipos de giriza. Gira, o que significa? Cinco tipos de giri... Giria? Girizia. Gorizilha. Gorizia. É uma comune na Itália. Coisa boa... Cinco tipos de girizia. Eu sempre falo isso, eu não sei o que significa. Eu pesquisei, eu não achei resposta. Se você souber a resposta, pô, me corrija se não é legal falar, tá? Porque dá cinco tipos de angústia. Acho que deve ser isso que eu quero falar. Cinco tipos de angústia. Foi melhor, né, Ana Carla? Yes. Yes. Foi sim. Glória a Deus! Meu bem, a própria morcega. O Thiago tá com a cara de bugão. Não, peraí, eu tô tentando entender o que que é. É um vestido. Tá. E essas luvas aí, ali, da metade, que não cobre a mão. Não cobre a mão porque não cobre a mão. Porque tem que cobre a mão, vem. Tá cortando um pouquinho, mas... Não, não tem que cobre assim, não tem que ter os dedos também. Igual o Michael Jackson. Au! Nossa, achei estranho. Eu achei ele confuso também. Eu achei ele de outro jeito, isso é horrível. Daí eu fiz assim. É estranho, sabe por quê? É porque parece... É pra imitar couro, né? É pra imitar couro, porque eu passava ó. Ó, deixa eu ver. Ei, não imita couro. Que tecidinho ruim, cara. Que tecidinho ruim. Nossa. Não gostei, não. Não te... Aquele vermelho, a rosa, ficou sensacional. Agora esse aí ficou meio... Que? Não tô entendendo. Sabe aquela salada de fruta que você coloca com uma fruta que não combina? Ou que tá verde. E fica brigando. É, tá isso. Essa roupa tá brigando. É, porque tipo, você é linda, né? Aí ficou uma roupa estranha, aí a gente tá brigando com você mesmo. Desvalorizou a mercadoria. Exato. Não. Aqui é pacote. Entendi. E eu sou mercadorinha. Ai, meu Deus. E olha essa alça aí, nada a ver essa alça cordão de... Ela fica caída assim. Não, mas eu acho que eu posso assim, amor. Assim, amor. Ah, é, eu acho que... Ah, aí, pô. Não, brincadeira. Não, agora vai mudar completamente. Deixa eu botar esse cadastro aqui. Deixa eu tirar, vou melhorar. Não, ficou meio... É estranho. Eu não achei muito interessante. Você sabe o que é um alienígena reptiliano? Olha, ele corre um sovaco. Olha. Que isso? Não, gente. Que coisa estranha. Da cor guia, né? Parece que tá trocando de pele. Trocou umas partes, outras não. Ai, não gostei, não. E vai fazer nota zero? Ai, é porque eu não tô entendendo. Eu tô tentando casar uma ocasião pra pessoa colocar isso e sair. Não, eu acho que é só tipo casal, assim, né? Nem isso, né? Não, é porque... Vizinho de cor, né? Ai, o que eu gostei dele é porque ele não é tão curto. É, ele não é tão curto. É a única coisa. É um tecido vagabex, viu? Vagabex? Vou te falar. Não, esse tecido aí, se a pessoa nem... Dá uma escorregada muito rápida, entendeu? É, se catacavaco, você já era. Tu não suja, tu rasga. É, você perde a pele, entendeu? Ou poderia ser como proteção, né? Eu também acho. Tinha um couro, né? Eu também acho. Eu também acho. Eu acho deselegantinho que a gente tem vindo, assim, no mundo. Que a gente encosta no negócio, quer dois machucados e três band-aides. Olha o joelho. O band-aides já tá até... Ah, socorro! Não sei. Ah, é. Vamos pro próximo, né, querida? Eu compro o vestido bordô, paguei 17, 17,99 euros em tal. São L, L, gente. 749 pessoas votaram pra quase 5 estrelas. Vocês tem noção de quase muitas pessoas param e votam? Eu vou contar pra vocês se vocês querem ganhar descontos na Shem, tá, gente? Eu sempre conto isso em vídeo ou outro, com essas coisas. E vou contar pra vocês. Avalinho enviando avaliações. É, da roupa, do frete, o que você achou e tudo mais. Envie foto que você vai ganhando pontos e vai ganhando descontos pra suas próximas compras. Eu faço muito disso e ganho bastante desconto. E a bicha ficou linda, entendeu? E não é marca Shem esse aqui, tá? Mas a qualidade é boa. Parece muito aquele meu top, meu conjunto verde, o tecido. Olha esse aqui. Tem uns laços aqui na frente. O que é isso aqui? É o babadinho, Ana Carla. Tá bom. A marca desse aqui é Doubly, Doubly Crazy. Tirar uma foto. Tirar uma foto dessa marca. Eu adoro conhecer marcas novas, sério. Vamos ver se vai ficar bom no bodizinho, né, gente? O cheiro tá bom, o cheiro de Shem, entendeu? Tcharam! Eu espero que fique bom. O cheiro é muito bom, muito bom de qualidade. Eu acho que ele vai ficar culto, sabe? Eu tenho um sentimento, assim, bem sincero. Vai ficar culto. Mas tudo bem, a gente prova, né? Bom, ainda vou finalizar agora, tá? Um, dois, três e pode abrir. Quem será? Nossa, que estranho, mano. Eu acho que faltou descer uma parte atrás. Ou ele é assim mesmo. Como assim? Tem um fogo. Ele é assim atrás? Pera aí. Ah, não. Acho que é assim. Pera, tem fogo aqui. Eita, senhor! É a Chiba, né? Se coçando? Tomara que sim, senão é terremoto. A gente tá falando do forro. Eu achei sensacional isso aí. Esse é bonito. Esse é pra uma festa, um jantar, entendeu? Me pago hoje. Me pago hoje. Vamos ser mozão. O rote-nogue na esquina. Ah, não tem coisa melhor, pô. Jantar, almoço, qualquer coisa romântica. Quando você tá com o seu mozão, com a sua mozona. E aí, fica tudo sensacional, né? É verdade. Eu tô vestido com vergonha porque eu tô com o meu negócio. Ah, não fica não. Tá tudo suave. Eu também uso assim. Ó, eu gostei, gostei. Esse é o último vestido. A toda do brilho, a toda trabalhada na Antejoa. Você é doido? Olha só. Ó, as coisas aí tá melhor agora? Tá, agora ficou legal. Não, ficou realmente... Eu acho que... Eu ainda acho... É, eu também acho meio curtiria teatro, entendeu? Sabe qual é curtiria teatro? É, eu... Isso, aí ficou. Mas vai subindo, né? Talvez porque esse gê é bastante alta, né? É, porque esse gê é bastante alta. Talvez. Maybe. Acho que... Mas vai faltar modelo e o vestido tá no joelho. Meus 1,30m de perna aqui deixaram a portinha de teatro um pouco mais rosada. Ah, é muito lindo, amor. Não, mas ficou lindo. Eu tô sentindo que é horrível esse aqui, ó. É, eu também acho isso aí. Eu acho que eu se sentiria desconfortável. Se eu fosse usar um vestido desse, eu acho que... Se você fosse usar, amor. É, entendeu? Porque se eu fosse usar, eu fico imaginando... Eu me coloco no lugar de quem vai usar. Então, se eu fosse usar um vestido desse, eu usaria de alguma forma que desse pra prender a portinha de teatro. Se não, eu ia me sentir muito... Muito... Aberto. É, muito no palco. Eu... No palco. Eu botaria uma... Uma... Uma corzinha aqui. É, exato. Aí é pra puxar. Que com certeza eu usaria alguma coisa por baixo. É, sim, que nem isso aqui, né? Algo assim. Exato. Não que ficasse assim pra fora. Não, não. Não, que ficasse pra fora. Não, você fica aqui. Aqui, a minha, a minha, eu vou fazer aqui, ó. Não, então, eu acho que... Alguma... É, logo, uma calça embaixo, né? Tudo bom. Uma leg. Eu não sei. Gente, eu sou uma pessoa que não consigo usar roupa curta. Eu também não. Amor. Ah, é muito lindo. Ai, que lindo. Eu acho que é bom. Mas eu não fico... Não, eu, é sério. Eu olho pras roupas curtas e eu falo assim... É tipo roupa muito colada também, entendeu? Se vestido, ó, você já tem aquela expressão, você me deixou numa saia justa. Se saia justa fosse algo confortável, eu não existiria a expressão pra algo que ia me explicar. O potáculo, o potáculo... Só que é a brincadeira que é... Tá, vamos lá. Número 1, rosa. Rosa foi o que mais vestiu bem, na minha opinião. Esse aí é mais festeiro, ele é mais... É amorosa, e é muito poderosa. Então, ele é... Eu acho que não teria paz, sabe? Ia ficar toda hora puxando. É um saco, tu vê que a pessoa vai se comandar e fica assim, né? Mas é, por que tá usando isso? É, ô gente, meu Deus, não gostei também. Eu não gostei de muita coisa aqui. Não, mas só... O único que gostei foi esse também. É, o que vestiu melhor foi o rosa, entendeu? O segundo... Categoria estranho. Categoria estranho... Ixi, esse... A pele de cobra e o pano de samambai ali são dois meio estranhaços, né? Tô brigando. Tô brigando. E categoria de... Que você não indica de forma alguma ninguém ia usar. É, de forma alguma esse... Vai só fazer roupinho aí, ó. Exatamente. Esse negócio aí, não. Sinceramente, meus queridos, né? Sorry. Pega uma folha numa bananeira que fica muito mais fácil. Muito mais divertido. Capaz de você chegar, usar um negócio desse assim, do nada. Chega lá e diz, oi, do nada, a Eva sai lá do... Ah! Eva fugiu do jardim do Eri. Não, é porque não faz... Até a modelo tá no meio do mar. Você viu? É verdade. É meio complexo imaginar uma pessoa que vai usar de boa. É, entendeu? Eu acho que usa de boa quando vai fazer, tipo, ensaio fotográfico. É isso. Ou um desfile. É, exato. Ou uma parada muito específica, que o foco é a roupa, sabe? Exatamente. Tipo, a roupa ser muito diferente. Exatamente. Eu acho que desvalorizou a peça, a mercadoria. Eu também acho. Esse aqui? Esse aí... Dá até pra usar, mas é feio. Dá pra usar, dá pra usar. Tipo, no Halloween. Halloween? Sabe? O Halloween? Doçuras ou gostosuras? Não, pera. Doçuras ou... É isso. Que nervoso. E aí, eu acho que sim, tipo... De puxas. É, não. Lagarto, réptil, uma parada dessas. Amor, mas é preto. Tem réptil preto? Tem, tem cobra. Cobra preta. King Snake. Aquela que eu quero. É doido, mas não vem com essa não. Mas aí, não, é só pra ver um negócio, ó. Fazer um comparativo. Eu vou gravar um vídeo com ela, olha só. Uau, que legal. É, legal. Então, é isso aí. Eu acho que se não for uma festa fantasia... Horrível. Horrível também. Esse aí dá pra, tipo, entendeu? Num jantar romântico, uma coisa que dê pra prender ali. Se você não tiver um metro e trinta de perna, facilita. Facilita um pouco, né? Exatamente. Mas ficou bem, te vestiu bem, sabe? E o rosa também. É, eu adorei o rosa. Eu acho que o rosa ficou muito vizedor. É, o rosa... Não, o rosa ficou legal. O rosa dá... Assim, eu não sabia muito esse vestido, mas se precisasse... Se esse rosa... Não tinha outra cor do rosa? Não sei. Porque eu fico imaginando se o rosa é preto, ele cairia melhor em mais ocasiões. É verdade, poderoso, mas exato. Eu acho que essa cor meio que infantiliza um pouco o vestido, sabe? Você acha? Uhum. Eu acho que é bem garoto, você diz. Exato. Uhum. Isso lá. Fica, no caso, muito jovem. Muito, tipo... O preto faz ficar, tipo, mais poderoso. Exato. É, rosa e preto, o preto deixa mais poderoso. Exato. É nem seguido. Exatamente. Ótimo. É verdade, faz sentido. Talvez seja por conta que o rosa, pra mim, ele não é uma cor muito... Sexy usado. Não, não é nem... Também. Eu não vejo um vestido rosa, por exemplo. Eu não consigo enxergar um vestido da roda. Se eu pensar assim, pensa num vestido. Vai vir vermelho, preto, branco... É... Não colorido. Não. Colorido, amarelo também. Não tinha se vir um vestido amarelo? Eu tinha um vestido amarelo. Não, mas pode ser bonito. Não, foi da Wish que eu comprei, não me entendia. Não era bonito. Não! Pode ser que na minha cabeça não encaixe, né? Mas pessoalmente, eu vejo, acho bonito. Show demais. Morra, isso é muito bom, viu? É muito pra ver isso. De nada, tá? É, é. Parece que você sabe o que é sorvete de sabor chocolate. É, gente, gostoso, né? Então, sorvete? Ah, de dieta, né? É verdade. Então, deixa. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E falando desse vestido. Deixa eu largar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me esqueça de ficar no botão de gostei. Morra, obrigado pela participação. Ah, de nada, de nada. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Mais dicas de Fashion Week e modas comigo. Siga no Instagram. Exatamente. Gente, vocês querem que o Tiago escolha looks pra mim? É, querem que eu escolha os looks? Ah, eu vou falar uma coisa. Aí eu vou vestir você. Você vai me vestir você lá numa... Aí você vai... Eu quero ser estilosa, moça. Não, eu vou deixar comigo mesmo. É teu cunheta! Eu tenho estilo, eu tenho garbo pra falar de moda, entendeu? Mentira, eu não tenho, não. Mas a gente tem. Você vai montar muito pra mim, ué? É, com certeza. Muito completo. Gente, se vocês quiserem, vamos bater a meta de 21 mil likes aqui, ó. 21 mil. Tem que ser muito... 21 mil, galera. Manda aí pra cachorro, papagaio, vizinho. Você não assiste, mas deixa o like aí. É, deixa o like. Deixa o like. Que poderá. Estou de lado aqui porque eu tenho os sintomas confortáveis. Eu tenho o meu confortável. Tá bom. É isso. É isso, gente. Obrigada, obrigada. Um beijo, um brigadeiro pra vocês. E um... Ai? Uma coxinha que parava, né? Um pantalzinho da esquina. É isso, gente. Valeu, tchau. Valeu. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de avaliar esse vídeo aqui embaixo. Deixar um like, tá bom? Se vocês querem chegar mais vezes aqui, comente aqui nos comentários, tá bom, gente? É isso, pessoal. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosos. Eu vejo as girls and boys no próximo vídeo. E, amor, obrigado por ter participado, tá? Ele não tá aqui agora, mas ele vai estar daqui a pouco. Tchau, tchau.